Jornal da Cidade, oferecimento, Pia Bela, franquia oficial Natura em Lavras, rua Francisco Salles no centro, esquina com a Santa Casa. Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade a gente fala das atrações da festa da fogueira de Ingaí que acontece neste fim de semana. Tem ainda o caso da denúncia de compra de votos aqui em Lavras, a Câmara vai abrir um processo de cassação do mandato do vereador Tia Hilton e eu ainda falo da previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi. Esta semana a história da denúncia de compra de votos por parte do vereador Tia Hilton Maquin Lavras ganhou um novo capítulo. Os presidentes da comissão de ética e da CPI que investigaram o caso entregaram os relatórios finais para o presidente da Câmara. Todos os envolvidos prestaram depoimentos nos últimos dias. Com base nessas falas e nas provas que foram apresentadas, as duas comissões pediram que fosse aberto um processo de cassação do mandato do vereador Tia Hilton. O presidente da casa, vereador Mestre Grilo, recebeu o material e deve dar andamento nesse processo já nos próximos dias. Para que o mandato do vereador seja cassado. A Câmara ainda não informou a data dessa votação. Nesse fim de semana tem a tradicional festa da Fogueira em Ingaí que fica bem pertinho aqui de Lavras. A comemoração em homenagem a São João Batista começa na sexta-feira. A gente separou as atrações para você. Na abertura tem show com a dupla Léo e Rafael. No sábado quem se apresenta é o cantor Zé Filipe. Domingo é o dia da Queima da Fogueira que tem quase 40 metros. A programação começa às nove da noite com uma procissão. Depois tem a Queima da Fogueira e aí um show com a dupla Pedro Paulo e Alex. O encerramento vai ser na segunda-feira com a apresentação da dupla João Henrique e Guilherme e do cantor Gustavo Neves. Bem legal, né? O Parque de Exposições fica no centro de Ingaí e só no show de sábado do cantor Zé Filipe é que a organização está pedindo a doação de um quilo de alimento não perecível que depois será encaminhado para o asilo lá de Ingaí. Bom, agora é hora da previsão do tempo aqui no jornal. Vamos ver como fica o clima nesse feriado de Corpus Christi e também último dia do outono. O mapa está na tela e aqui em Lavras o dia deve ser de sol e céu com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 11 graus na madrugada e a máxima de 23. Não deve chover, ventos em 8 km por hora e a umidade do ar cai, vai para 46%. A edição de hoje do Jornal está acabando. A gente dá uma pausa no feriado e volta na segunda-feira. Aproveita daí e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho